Muito obrigado, novo presidente, em exercício, doutor Giulianelli. Uma boa tarde aos deputados e deputadas presentes, a todos os servidores, aos telespectadores da TV Alerj. Venho à tribuna, mais uma vez, pedir ajuda. Hoje, pela manhã, estive lá no nosso governador em exercício, o doutor Francisco Dornelis. Fui agradecer, mais uma vez, o funcionamento da UPA Itaboraí, a UPA que funciona em Manilha, e fui pedir ajuda, porque está faltando insumos, está faltando material. E peço aqui, mais uma vez, ao nobre secretário, doutor Luizinho, que nos ajude, doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, que nos ajude a tentar contornar os problemas existentes na UPA Manilha, em Itaboraí. Venho, mais uma vez, lamentar todos os fatos ocorridos em Itaboraí. Tudo o que ocorre dentro do estado do Rio, ocorre em Itaboraí, para a minha infelicidade, e para a infelicidade do povo da região. No dia 25, se eu não estou enganado, nós, infelizmente, tivemos fechado o nosso restaurante popular, aonde são servidos, nobre deputado, presidente, doutor Julianelli, de 800 a 1.200 refeições dias. Em uma cidade, aonde o caos se instalou, aonde não tem emprego, aonde não tem médico, aonde não tem hospital, aonde não tem emprego, agora vai faltar comida para uma sociedade humilde, uma sociedade ordeira, mas que, infelizmente, não tem poder de compra. aonde vão almoçar aproximadamente mil pessoas que dependiam do restaurante popular, que o prato é vendido a dois reais. Não sei. Por isso venho aqui solicitar ao meu secretário estadual de fazenda, Júlio Bueno, que veja, junto com o nobre deputado, Paulo Melo, nosso secretário de assistência social do Estado, nobre deputado, Paulo Melo, o senhor que conhece muito bem a minha amada Itaboraí. Vamos juntos, vamos chamar o secretário estadual de fazenda, vamos chamar o prefeito de Itaboraí, vamos chamar, eu tive com um governador hoje e ele me incumbiu de estar com o senhor. Já liguei para a assistência social, para a Secretaria de Assistência Social, e, infelizmente, a empresa não aguentou a falta de recebimento e teve que parar de fornecer comida. Então, nobre deputado, Paulo Melo, venho solicitar a sua ajuda de uma cidade que o senhor conhece bem, que sempre o acolheu. Vamos juntos resolver o problema do restaurante popular de Itaboraí. Nobre deputado, presidente dessa casa, Jorge Pisciani, venho pedir a ajuda de vossa excelência e de todos os deputados dessa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Não é possível que Itaboraí seja o para-raio das desgraças. Fechamos a UPA, fomos ouvidos pelo secretário, doutor Luizinho, Luiz Antônio Teixeira Júnior e pelo governador em exercício Dorneres. Fechamos agora o restaurante popular. Venho aqui pedir ao secretário de Fazenda, ao secretário de Fazenda, Júlio Bueno, e ao secretário estadual, desenvolvimento social, de assistência social, nobre deputado, Paulo Melo, que olhe por Itaboraí, que ajude a nossa cidade no momento de caos. É a cidade mais atingida pelo desemprego no Brasil de 2014 a 2016. Então, confio na boa vontade, confio na competência de vossas excelências para que juntos possamos resolver o problema do restaurante popular de Itaboraí. que ratifico aqui, e retifico também, serve de 800 a 1.500 refeições dia. Por favor, ajudem o povo de Itaboraí. Não estou pedindo ajuda para o doutor Sadio Noel. Estou pedindo ajuda para o sofrido povo do município de Itaboraí. O meu muito obrigado, nobre presidente, doutor Juliá Nelly.